Algo em mim Que me impulsiona a viver sempre o melhor Mais do que sonhei Algo em mim Que me impede de desperdiçar aqui A chance que recebi Encheu meu coração Encheu meu coração Encheu meu coração De alegria, amor e paz Encheu meu coração Encheu meu coração Encheu meu coração E eu não volto mais atrás O que eu tenho em minha vida É o Espírito de Deus Que me salvou, regenerou E tudo novo ele fez Não para de mover Me enche de poder E me faz entender Eu não sou daqui Algo em mim Que me impulsiona a viver sempre o melhor Mais do que sonhei Algo em mim Que me impede de desperdiçar aqui A chance que recebi A chance que recebi Encheu meu coração Encheu meu coração